A presidenta Dilma Rousseff lamentou em nota oficial as explosões na cidade de Boston, nos Estados Unidos. A presidenta repudiou o ato de violência e manifestou solidariedade em nome de todos os brasileiros, as vítimas e as famílias. E o ministro das Relações Exteriores comentou que o Brasil está se preparando para garantir a segurança nos grandes eventos esportivos que vão acontecer aqui, como a Copa do Mundo de Futebol no ano que vem e os Jogos Olímpicos em 2016. E evitar que episódios como esse de Boston aconteçam aqui. O Brasil está tomando todas as providências necessárias e temos confiança de que serão providências que garantirão a segurança dos eventos.